Hoje eu vou mostrar a nova atualização do anime Fighters que chegou uma nova ilha A nova ilha de Bleach, exatamente, galera Vou mostrar pra vocês também a nova trio que chegou A Torre Infinita Então vamos embora sem relação, já vai deixar o like, se inscreve, beleza? Porque é realmente muito importante pra você ganhar um divino no seu próximo giro Vamos embora então, galera, pra o vídeo, bora! Ok, mano, já veio, galera, já veio É 12Y a próxima área, tá? Então beleza, mano, ó, vamos lá então comprar a próxima área 12Y, beleza, mano, vamos embora, tá? Ó, comprei, vamos dar uma olhada aqui, mano, nessa nova área, galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver Beleza, primeiramente, mano, tem um cara aqui meio louco Que provavelmente é pra pegar a montaria, beleza? Vem, galera, olha só, mano, estamos aqui no mapa, mano, de Bleach, beleza? Ahn, aqui no anime Fighters, ok? E, mano, como você vai ver, mano, tem um novo cara aqui pra gente tá pegando a montaria Que eu já mostro pra vocês, ok? Aí tem aqui, mano, a parada de sacrifício, beleza? E também level up, que eu ainda não fiz nada naquela parada de level up Mas aí, mano, também tem, galera, os novos personagens aqui Que vocês podem ver, tá, mano? Comum, raro, épico, legendary e mythical, beleza? Eu já tenho aqui, mano, um time full mythical, beleza? Que vocês podem ver Só que é shiny, ok? A versão normal dele, galera, é literalmente essa daqui, beleza? Que vocês podem ver, né? Dessa forma aqui, ok? Então eu já peguei aqui, mano, uma versão toda mythical, tá? E eu já já pego um secreto, mano, dessa nova área Pra tá vendo, já tive ali, mano, uma porção de secreto, beleza? Pra tentar pegar, tá? Tem aqui, mano, a estrela de Robux, tá? E vamos dar uma olhada, galera Aqui, beleza? Na parte da frente, mano, do mapa, beleza? Sei lá, galera, eu achei bem legalzinho o mapa Apesar que, tipo, o mapa, assim, é um pouco... Sem muitos detalhes, né, mano? Eu realmente não achei muito, muito da hora o mapa, assim Eu achei da hora que é um mapa de neve Aqui na frente, galera, que é o mais da hora, né? Que tem aqui, mano, o castelão, mano Que tem também essas paradas aqui de osso, né? E aqui tem o boss, tá? E o mais interessante, mano, é que tem as paradinhas pra gente girar Aqui também, pra gente, quando matar o boss, né? Já ficar girando também Então esse daqui é o boss mais forte aqui, mano Da área, beleza? Que é 17.9x, ok? O boss realmente, mano, é bem forte, tá? E, mano, olha, galera Eu realmente, mano, achei da hora a atualização, tá? E tem também, mano, a parada da trio, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês Antes, mano, vamos ver a nova montaria Olha isso aqui, galera Essa daqui é a nova montaria, beleza, mano? Olha isso aqui, cara Mano, muito, muito nada a ver, cara Não, nada a ver não, né? É porque, mano, é muito feio, velho O bagulhinho feio, tá? É muito feio essa nova montaria, tá? Mas, galera, olha só Agora a gente vai estar indo exatamente lá no Challenge Hub, ok? Pra gente estar vendo a nova trio, beleza? Bora-se-bora então, ó Como você pode ver, a gente vindo pra cá, né? Tem a Impossible Tem ali, mano, a Ultimate E aqui do lado, galera Olha só o que temos Temos a nova trio Que é, literalmente, mano A Infinite Tower, beleza, mano? Exatamente, galera Então, assim Eu vou mostrar pra vocês, mano Um clipe da live Que eu, literalmente, entrei Mano, a gente ficou, sei lá Por muito, muito tempo E como vocês podem ver Olha só, galera A gente tem aqui, ó Meio que o placar, né? O Kawan, mano Tá em primeiro lugar Eu tô em segundo, beleza? E se a gente falar no chat Olha só A gente fica, literalmente Com o Hashtag 2, mano Top demais, galera Então tá aí a nova trio Vamos lá, então Mostra pra vocês Como que é lá dentro Bora, mano Abra aí, velho Abra aí Que nós tá querendo entrar Vai Abriu Abriu, molecote Vamos 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 Abriu, galera Eita, nós O que que é isso, galera? Caraca, mano Que massa Beleza Oh Mano, a gente ganha Muita coisa da hora Ó A gente tá ganhando Algumas paradinhas aqui, mano Da hora Cara, a gente tá ganhando Bastante coisa Deixa eu ver uma coisa Passive token Cara, o ruim é Ficar subindo isso aqui, né, velho É meio chato É meio agoniante, mano Pra quem tem Ó Cheio de gigante Do Atacan Titan aqui Vamos ver Até que parte A gente Vai, né Cara, até agora Nada demais, hein, mano Até agora, né, galera Nada demais, mano Tá Pega Mano, agora foi muito Agora foi muito, tá Ah, eu acho que eu entendi, mano Eu acho que eu entendi Vai ter salas Tipo A do Da Dungeon Uh Que da hora, mano Toque Tu tá no top 20 Uh Sério Que Eu tô no top 2 Eu tô no top 2 Eu tô no top 2, mano Caraca, velho Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Caraca Mano, como assim eu tô no top Meu Deus Calma Mano, eu tô no top 2, cara Que loucura é essa Caraca, os cara nem Não, os cara nem matou aqui, tá ligado? Meu Deus, velho Mano, os cara quase ia ferrar com o negócio Mas todo mundo ia ficar pra cima E ninguém ia passar Mano, ajuda aqui embaixo, velho Meu Deus, velho Os cara tá passando pra cima já, velho Beleza Ok Mano, vamos lá, velho Caraca Tá, mano Que loucura é essa Mano, será que é do É do Do mapa, não? Eu acho que é do mapa Tipo Do server, mano O top Eu acho que é do server, hein, galera Mas vamos ver, né Os cara nem Nem espera, velho Os cara tá só subindo, velho Mano, já tamo no floor 37, velho Beleza Ó, peguei uma parada roxa ali, ó Beleza Peguei Tá Tô no top 2, mano Tô no top 2 ainda, hein Beleza, galera Mano, os cara tá deixando, velho Os cara tá deixando, mano Beleza, mano Vamos lá Ó, até agora, mano Não veio aquele Aquela sala secreta Cheia de baú, mano Cheio de, sei lá Cheio de recompensa, né, mano Opa Isso aí ali, ó Eu não sei, mano O que que é aquilo ali Mano, não sei Era pra dar dinheiro, mano Cadê as paradinhas aqui Que dá dinheiro Din, din Aguento mais girar a câmera aqui, velho Meu Deus Que que é isso, velho Não, se brincar É o dia todo mesmo Que tem que ficar aqui Pra, sei lá Chegar no nosso nível Da torre Não é possível, cara Não, pior que os caras nem matam Eu tô literalmente Só carregando aqui, mano Não, cara Eu quero ver isso aqui, mano Deixa eu ver Ó, se eu perder Também, mano Tô cagando Vamos ver Ó Pelo jeito Ele não fecha, mano É literalmente infinito Mano, olha a distância Que a gente andou Caralho É, galera F F demais E por que veio um Quê? Por que veio um Kaido Comigo aqui, velho? O que que é isso aqui, galera? Olha, galera Não sei exatamente assim Se realmente dá Game Pass de graça Tavam falando que Sim, dá Auto-ataque de graça E etc Se eu souber Eu vou trazer um vídeo Pra vocês aí, tá? Mais sobre isso Isso, beleza? Beleza, galera Olha, tá virando esse bicho aqui Muito, muito da hora Cara, eu vou mostrar pra vocês, velho Hum, ó Olha isso aqui, cara Olha que personagem lindo Mano, esse bicho aqui É muito, muito lindo O que a gente faz, mano Pra fazer um bicho desse É literalmente vir aqui Colocar a Shine E transformar aqui, ó Cinco Yaroto Nesse Walkman Nossa Vou até fazer aqui Mostra pra vocês aqui, ó Ó, mano O bicho é brabo, galera O bicho é brabo demais Olha isso daqui, meus amigos Caraca E, ó Ele dá muito dinheiro Comparado, ó 2.5, né E aqui ele dá 1.6 Então, sim Vale a pena Fazer ele, beleza? Caraca, mano Muito, muito forte, tá? Cê é louco Agora o meu time Eu vou botar desse jeito assim, velho Se você gostou do vídeo, galera Compartilha pro seu amigo Pra eu trazer mais e mais vídeos aí De Anifighters Aqui no canal, beleza? Então é isso, gente Olha isso daqui, mano Que loucura, velho Mano O que que é isso, galera? Na moral Tem um bicho A montaria A nova montaria Tá aqui, mano Parada Morta aqui, mano No chão, velho O que que é isso, galera? É isso, gente Até pro vídeo Valeu Valeu E fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau